Boa tarde pessoal, 16 horas 32 minutos e começando nesse exato instante o seu programa das tardes agora de quinta-feira, né? Às 16h30, nós e o universo. Bem aqui do meu lado, Tata, dá boa tarde para o pessoal, Tata. Olá, boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos. Do meu outro lado aqui, Bibi, né? Depois de longas férias, está aqui com a gente de novo. Dê alô para o pessoal. Boa tarde, gente. Boa tarde, Jean. Isso aí, Super Jean pilotando a nossa máquina aqui e eu aqui dando aquelas engasgadas iniciais, mas faz parte. Pessoal, começamos o programa de hoje com uma motivação muito grande, uma novidade muito interessante também, né? Qual é, Bibi? Conta pra nós. Bom, a gente vai fazer assim, a gente está ao vivo no Facebook da Rádio Mundial. Perfeito. Então, a gente vai disponibilizar o Facebook e o WhatsApp, já já vou passar o telefone, para aquelas pessoas que quiserem contar um pouquinho do que elas estão passando para a gente poder ajudá-las. É tipo uma consulta no ar, mas a gente vai usar como meio de comunicação o Facebook e o WhatsApp. Isso, o WhatsApp, isso. Então, ok. Então, o WhatsApp número 11 9 8 9 8 6 6 2 7 5 e o Facebook da Rádio Mundial. Muito bem. Facebook da Rádio Mundial, é isso mesmo? Isso, é. É só colocar a Rádio Mundial, né? E já estamos ao vivo, né? Agora, quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, visita o quê? Aonde? Visita o nosso site, www.nozeouniverso.com.br. Lá vocês vão ter explicações sobre o nosso trabalho, sobre as nossas consultas, que nós atendemos no nosso consultório, consultório de terapia, também sobre o nosso curso, que vai ocorrer dia 2 de setembro, e outras informações sobre o programa Nós Universo. Muito bem. 16 horas e 34 minutos, e o programa Nós Universo, como você já sabe, ou você que está chegando hoje pela primeira vez, nós trabalhamos na área das ciências, de um modo geral, nós reunimos, inclusive, a gente tem a missão de reunir o conhecimento científico, tanto no segmento das relações humanas, da questão humana, como também das ciências da Terra, não é verdade? Eu sou especializado principalmente nesse lado mais voltado às ciências da Terra, mas há anos desenvolvo um trabalho junto com o Renato, voltado à questão do comportamento humano. Então, todas as quintas-feiras, nesse horário, e também às sete e meia da manhã, que é a nossa primeira edição, a gente traz informações que tem por objetivo ajudar você a entender um pouco melhor o mundo em que você vive, a vida que você tem, e os desafios que todos nós temos pela frente, tá certo? Na medida que a coisa vai andando. Exatamente. Perfeito? Então, vamos lá. Programa passado, Tata, nós andamos conversando sobre muitos assuntos, falamos até sobre a esquizofrenia, assunto que acabou despertando curiosidade de muita gente, só que são tantos assuntos que se desdobram em cima desse, que a gente não tem condição de trazer todas as explicações para um programa de 25 minutos, tá certo? Então, obviamente, a gente peça com uma coisinha aqui e outra ali. Fala, Bi, quer falar alguma coisa? Não, a Rose mandou boa tarde para a gente. Oi, Rose, boa tarde, beleza, 16h36. Está rolando o nosso universo aqui. Então, como eu estava dizendo, a gente não consegue trazer tudo de uma vez. Então, o que a gente fez? Deu uma pescadinha por cima para poder passar para os nossos ouvintes informações que sejam realmente interessantes nesse sentido. para quem não nos conhece, está nos conhecendo agora, a gente trabalha com a parte de nosofrologia. É uma palavra estranha para muita gente, mas tem a ver com a parte de análise, psicanálise. Assim como a psicanálise. Só que a nosofrologia, ela é uma ciência relativamente nova, desenvolvida pelo freio doutor Albino Arese, na década de 80 e 90, e é uma terapia de tratamento que visa te olhar, te observar, através das suas duas componentes, a componente mental e a componente física. Então, a gente chega no físico através do mental, sempre. E a nossa especialidade, de uma certa forma, é acessar a caixa preta, tá? A gente apelidou aqui de caixa preta. A caixa preta de todo ser humano. Então, nós temos técnicas que nos levam, durante a consulta, a chegar dentro do inconsciente da pessoa e extrair de lá tudo aquilo que realmente está trazendo algum tipo de trava, problema e impedindo a pessoa de crescer, de ser feliz, de se relacionar de forma afetivamente positiva, não é verdade? Inclusive, no âmbito do trabalho, no âmbito profissional, existem limitações que muitas vezes também estão dentro da caixa preta, do inconsciente. Você não percebe, não sabe, não tem noção disso. Traumas até, né? Sim, principalmente traumas, né? Recalques, outras coisas. Traumas, recalques, que às vezes não são nem desta vida, né? Curiosamente, tivemos umas perguntas aí que chegaram durante a semana. E aí o pessoal perguntava, perguntou assim pra gente, vocês falaram em certo programa sobre o bioarquétipo, depois vocês falaram sobre o mental, que é uma coisa intangível, imaterial, né? E aí uma pergunta que ficou muito bacana, que fizeram pra gente, que eu aproveito agora pra responder, é sobre o seguinte, como em sã consciência, essa história de bioarquétipo, as informações do bioarquétipo, conversam, interagem com o mental da pessoa? Então aqui é importante, pra quem tá chegando agora, lembrar o seguinte, quando nós falamos sobre a consciência viva, o mental, a gente se referiu a isso como sendo realmente uma parte, uma coisa que não se toca, que você não consegue pegar na mão. Mas ela tá ali presente e ela tá conectada ao cérebro. Mais importante do que isso é que a consciência viva, ela nos representa. Nós somos indivíduos a partir dessa existência imaterial, dessa quantidade de energia inteligente. E tudo isso, essa parte intangível, essa consciência viva, o espírito, o alma, como você quiser chamar, ele conversa, ele está conectado ao cérebro, que por sua vez, administra e interage com o organismo todo. Não é de se estranhar que, por exemplo, quando você deixa uma coisa por resolver durante muito tempo, uma coisa que vai literalmente te corroendo por dentro, um assunto mal acabado, uma relação mal finalizada, uma situação de trabalho complicada, esse tipo de coisa, você acaba por somatizar isso. Chega um momento que você repete aquela emoção, tá tão remoída dentro de você, que o cérebro acaba se desconcertando, né, descompassando e acaba gerando algo material no teu organismo e aí nós temos uma doença, tá certo? Então, por isso, gente, que é muito importante, quer falar comigo? Espera um pouquinho só, viu? Por isso que, nesse campo, é muito importante você sempre pensar em se analisar. A gente sempre defende aqui a tese de que você mesmo pode fazer essa autoanálise, desde que você seja honesto consigo mesmo. Se você realmente for sincero na sua avaliação, avaliando os seus passos e avaliar isso de forma honesta, você chega às vias de fato, você chega aos pontos que são realmente complicados. Por outro lado, tem pessoas que preferem ser analisadas por outras pessoas, aí é o nosso caso. Então, nós temos um espaço, temos um ambiente, temos uma estrutura para receber você, te colocar em análise literalmente e quando não é possível extrair isso da forma mais tradicional, né, dentro de um diálogo, de uma conversa, a gente submete você a uma metodologia hipnótica, né, e a gente traz o que está no teu subconsciente à tona. Diga aí, dona Bibi. Bom, a Rose. 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 Ela... Rose é de onde? Puts, eu não perguntei, desculpa. Vamos lá, então. Bom, a Rose, ela gostaria da ajuda para o esposo dela. Certo. Ela disse que ele é muito impulsivo e ultimamente anda sem paciência, não aceita ajuda médica e nem religiosa, está desempregado e qualquer motivo ele pede demissão ou acaba sendo demitido. Pois é. Ela quer uma orientação nesse sentido. Isso. Então, Rose, né? Rose. Rose, olha, 16 horas e 41 minutos, presta bem atenção. Tudo que a gente disser aqui é a grosso modo, tá certo? Melhor do que eu vou falar aqui agora, somente realmente um consultório. Mas eu acho que a nossa dica aqui pode te ajudar. Olha só, ele deve estar descontente com alguma coisa, algo que talvez nem ele mesmo saiba. Talvez ele precise realmente fazer essa autoanálise da qual a gente estava falando agora há pouquinho, para tentar descobrir dentro dele o que está pegando literalmente. O ser humano vive exatamente a partir dessas dificuldades, vamos colocar assim. A dificuldade, o obstáculo, os problemas, na verdade, são a nossa matéria-prima para que a gente realmente se descubra, se conheça melhor e consiga prosperar. O fato dele estar apresentando esse tipo de comportamento significa que ele está descontente, ou até mais, talvez ele não esteja se sentindo competitivo o suficiente para encarar os desafios que estão aí fora. Mas é tudo, como diz um amigo meu, coisa da tua cabeça, no caso da cabeça do seu esposo. Que todo mundo passa por isso uma hora ou outra, isso de uma certa forma é normal. Mas é importante a gente descobrir pontualmente o que está acontecendo com ele. E a partir disso, sim, a gente pode estar orientando melhor ele para sair, e ele vai sair sozinho, né? Sair sozinho dessa situação. Muitas vezes, Rose, só para concluir, não é consciente, tá? Está bem no íntimo dele, né? Por isso que nós trabalhamos também no inconsciente, né? Muita gente, eu sei que familiares de repente falam, ah, está fazendo corpo mole. Às vezes não é isso não, gente. Não. Às vezes a pessoa realmente está precisando enxergar uma luz, e ela não enxerga. Por que ela não enxerga? Porque, na verdade, ela só vê problema na frente. As dívidas vão acumulando, os problemas vão acontecendo. A coisa vista fica embaçada, não tem jeito. Exatamente. É complicado. Mas, Rose, nos procure depois em particular, que a gente talvez possa te ajudar um pouquinho mais, tá bom? Quem mais tem aí, Bibi? A Silvânia, ela perguntou no live. Certo. Ainda estou falando com ela, mas ela disse assim, por favor, me fala como melhorar o convívio com uma pessoa com retardo mental. É minha filha, ela entende bastante as coisas, mas às vezes me falta paciência, até porque só eu cuido dela e ainda trabalho. O pai dela abandonou quando descobriu a deficiência dela. Situação difícil, né? Silvânia, né, Bibi? Silvânia. Silvânia. Situação difícil, Silvânia. Mas eu já te reconheço como uma heroína aí, uma fortaleza. Olha só, eu tenho a impressão que se você entendesse qual é a finalidade de um ser que vem, que nasce da gente, né? E vem portando uma deficiência, você ia ficar assustada com o que a gente tem para te dizer. Muitas vezes eles vêm para ensinar. Na maioria das vezes eu posso dizer. E a gente tem que aprender muito com eles. Agora, a questão da paciência eu reconheço que existe um momento que você está no limite das suas forças, no limite da sua paciência. Mas eu te digo o seguinte, você pode buscar um pouco mais de alívio, um pouco mais de alento para ter gás para cuidar da tua menina, se você lembrar que na realidade ela de fato é um presente na tua vida. Tenha a mais absoluta certeza que ela veio para fazer uma modificação generosa no teu andar, no teu caminhar. A gente costuma dizer em programas aqui, não é o caso hoje, mas em outro dia, até mesmo já nesse programa das quatro e meia da tarde, a gente chegou a comentar que o círculo familiar, o primeiro círculo, como a gente chama, onde convivem pais e filhos, é o círculo mais importante da nossa existência. Ele tem que ser respeitado e todos os desafios que aparecem dentro dele tem que ser realmente cumpridos de alguma forma. Não é por questões kármicas, é porque disso depende a evolução, mas é a evolução, no melhor sentido da palavra, de cada um dos componentes desse grupo. Pais e filhos. Ah, mas eu estou sozinha com ela. Eu sei, a gente entende. A gente vibra agora, a partir de agora, por você também. Mas é importante você lembrar que esse círculo é muito importante. E se ela veio desse jeitinho, algo muito importante ela tem para te transmitir, para te passar e para te ensinar. É verdade. 16 horas e 45 minutos. Espera um pouquinho, meu amigo Jean, prepara tudo aí, que daqui a um minutinho a gente sai. Vamos lá então, Tata. Bi, tem mais gente? Tem um Álvaro das Perdizes. Manda, Álvaro. Boa tarde. Gostaria de compartilhar o meu problema com vocês. Adoro Nós e o Universo. Não perco o programa. Obrigado. Tenho um filho que é dependente químico. Certo. Já o levei para tratamento, internação e nada adiantou. Sempre fui muito duro com ele e não consigo me aproximar de forma como deveria. Por favor, me ajudem. Olha, mais uma vez, a grosso modo que dá para a gente dizer é o seguinte. Se ele acabou, se o teu filho, Álvaro, acabou dando uma escorregada para as drogas, é porque faltou alguma coisa naquele primeiro círculo que a gente estava falando agora mesmo. É importante você verificar o que ficou faltando, Álvaro, porque de repente faltou um carinho, faltou uma atenção, um tempo com ele e ele acabou se refugiando no vício. É fuga, né? Nós chamamos como fuga. Eu posso te dizer que de 100 casos de pessoas que têm os filhos viciados, 99 tem esse aspecto, a droga como substituição de alguma coisa muito importante e sempre do campo ou no campo emocional, exatamente, Tata. É verdade. Então, eu diria a você, Álvaro, para fazer uma revisão da tua relação com o teu filho, ver exatamente aonde ou o que faltou possivelmente, sentar o bicho qualquer hora na tua frente e ter uma conversa muito séria e você ser... Logo no comecinho do programa eu falei que a gente é favorável à autoanálise desde que ela seja feita de forma honesta. Se você continuar fazendo essa análise, mas sempre achando que o outro está devendo alguma coisa para você, fica complicado, você não vai achar o ponto em questão, tá certo? Pensa bem, Álvaro, faça uma análise bacana do teu comportamento e da tua vida com o teu filho, descobre o que está faltando e vai buscar ele de volta para o seio da tua família, tá joia? Pessoal, 16 horas e 47 minutos, é uma paradinha rapidinha para um golinho de água, a gente volta já já com mais Nós e o Universo. Olá, sou a Renata do programa Nós e o Universo e como sabem, temos trazido no decorrer de nossos programas informações que nos levam a acreditar na extinção eminente da nossa raça. Por conta disso, teremos que rever nossos conceitos sobre natalidade, modo de vida, hábitos de consumo, entre outros. Sabemos que isso é exigir demais de todos nós, mas oferecemos por meio de um treinamento interativo que irá acontecer em setembro, ministrado por nós, ferramentas que te ajudarão na sua autoprogramação mental. Esse treinamento será útil também na solução de problemas no seu cotidiano, como saúde, família, trabalho, entre outros. Mais informações no site nozioniverso.com.br 16 horas e 48 minutos, o programa Nós e o Universo está de volta. Escuta, Jean, quanto tempo a gente tem de programa ainda, querido? Sete minutinhos? Bacana. Pessoal, vocês têm mais sete minutos para se comunicar com a gente, a gente já tem mais gente aqui no WhatsApp, né? No WhatsApp, isso. Mas eu quero dizer e garantir a vocês uma coisa, se a gente não conseguir falar com todos até o final do programa, não se apoquentem. Podem continuar mandando o WhatsApp, que na medida do possível a gente vai respondendo ou com gravação, ou escrevendo, tá bom? A gente está aqui para ajudar. Você está em casa, você está na sua rádio mundial e no programa Nós e o Universo. É verdade. 16 e 49, Bibi, manda ver. Bom, eu vou dar mais uma vez o WhatsApp. 11 9 8 9 8 6 6 2 7 5. Nós temos também o Facebook do programa Nós e o Universo. Bom, o WhatsApp. A aparecida de Mauá perguntou o seguinte. Tenho muitos problemas com o meu filho mais velho. Ele tem 19 anos, parou de estudar, não trabalha e só quer saber de festas rave com os amigos. Estou sempre conversando com ele, mas ele não me ouve e diz que é dono do nariz dele. Como devo agir numa situação dessa? Pois já estou com depressão e não tenho mais sossego. Puxa vida, né? Complexo de novo, né? Mas olha, não é muito diferente do que a gente disse para o Álvaro, né? É verdade. Lá das perdizes, né, Bia? Isso. A coisa é assim, sempre acontece quando falta alguma coisa no seio familiar. Falta de atenção. Não, mas eu dou tudo o que ele precisa. Tudo. O tudo que você acha que é tudo, de repente não é o tudo que ele estava esperando. De repente faltou. Pode falar, Tata. Atenção, diálogo. Tudo, geralmente, né? Ainda mais nessas últimas décadas, tem sido substituído pelo material, não é verdade? E os filhos, na realidade, o que eles querem? A atenção dos pais, né? Porque os pais... Não estou culpando os pais, não. Porque eu acho que por conta do trabalho, né? Que hoje precisa dos dois trabalharem. Da correria, pagamento de contas, etc. Acaba justamente ficando deficiente a atenção com os filhos, né? Exato. Mas eu acho que é de extrema importância o diálogo com os filhos, né? Nunca é tarde, né? Eu acho que sempre... E tem também o outro lado. Lógico que rave, festa, essas coisas, são também para dar aquela descarregada, né? Você sabe que depende... Quantos anos tem o filho dela? Dezenove anos. Dezenove anos. Está numa idadezinha brava, né? A sociedade como um todo já induz um pouquinho ao consumo de certas coisas, de certas emoções, né? Que eles vão acabar encontrando na companhia de outras pessoas. Mas é aí que entram os pais de novo. Aliás, os pais estão aí para isso. Exatamente. Criar uma atmosfera de atenção, de parceria, né? De parceria, sim. Para sentar com o teu filho e falar assim, escuta, meu, não se mete nesse tipo de coisa. Vai de vez em quando, curte um pouco, mas sabe, saiba quando parar. Quando não falta nada... Na verdade é isso, sabe, pessoal? Quando não falta nada entre pais e filhos, está tudo suprido. Vai buscar ajuda, né? Não rola esse tipo de coisa. Ele pode até ir para a rave um dia, vai dois, vai três, mas não vira para você depois e falar assim, não, você não tem nada a ver com a minha vida e tal, 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 tal. Só acontece isso quando, de fato, há uma falha na relação entre pais e filhos. Então, você tem que buscar essa falha. Ele não vai fazer isso, porque ele não tem experiência, ele está mentalmente comprometido, né? Mas você, mais velho, mais experiente, e está nos ouvindo agora, recebe a informação de que você, fazendo uma anamnese, uma análise, né? Bem caprichada da tua relação com o teu filho, você tem grande chance de encontrar o pedacinho que está faltando aí. Certo, Bí? É isso mesmo. Certo. Dá para mais uma pergunta? Dá, dá. Dá mais um pouquinho. Fátima da Casa Verde. Bora. Ouço sempre o programa de vocês, mas nunca tive coragem de falar do meu problema. Sou casada há 32 anos, mas não vivo bem com meu marido há mais de 20. Temos dois filhos adultos. Parei de trabalhar por conta do excesso de ciúmes do meu marido. Sou muito infeliz, pois não tenho mais vida conjugal, nem carinho e atenção. Tenho câncer e sofro muito. Vocês podem me dar algum conselho? Olha, a gente vai dar. Vamos tentar aqui, mais uma vez, a grosso modo, mas vamos lá. O que salta aos olhos na forma como você descreveu a tua vida é exatamente o fato de você ter ficado 20 anos, permanecido 20 anos na mesma situação, infeliz, aguentando e suportando as coisas do jeito que elas estão. Você me perdoa... Como é que é o nome dela? Fátima. Fátima. Você me perdoa, Fátima, mas no final das contas eu tenho que te dizer uma coisa. Você estava na tua zona de conforto, né? 20 anos na mesma posição significa dizer que estava cômodo, confortável, do jeito que estava, ainda que estivesse faltando carinho, atenção e outras coisas. Se você quer realmente mudar essa situação, quer buscar a felicidade de um outro jeito, de uma outra forma, num outro âmbito, é importante sair da zona de conforto. Então, levanta, sacode a poeira e vamos pra frente. Tá certo? A questão dos filhos, a questão do marido, sabe? A questão da doença também, que ela citou, né? A doença é, sem dúvida nenhuma, uma espécie de somatização... Somatização de problemas. Esses 20 anos de acúmulo aí, não é? Emocionais. Então, minha querida, você vai conseguir se curar, talvez, ou pelo menos melhorar bastante dessa situação, se você tomar uma atitude diferente. Realmente levantar e começar a andar para fora dessa zona de conforto a qual você ficou durante 20 anos, tá certo? Acaba se condicionando, né? Durante tanto tempo, né? Acaba se acostumando àquela situação, né? Verdade, Tata. E olha, se a gente puder te ajudar mais, mais uma vez, aqui a gente deixa a nossa forma de vocês nos contatar, que é através do site Nós e Universo, nóseouniverso.com.br. Lá vocês vão ver dois botõezinhos logo no comecinho, tem as nossas caras, assim, bem no começo do site, você vai ver dois botões. Um leva você direto para dentro do consultório, o outro fala sobre cursos. Falar em curso, Tata, vamos aproveitar esse finalzinho de programa para falar um pouquinho sobre o curso? Fala um pouquinho. Então, dia 2 de setembro, né? Nós vamos dar um curso, mudamos, o nome do curso, mudamos ou seremos a sexta extinção no planeta. Qual é o objetivo, Tata? O objetivo, na realidade, é conscientizar a todos vocês, né? O porquê estamos aqui, que nós podemos mudar, que ainda dá tempo, mesmo que é falar assim, nós vamos explicar, né? O Beto vai falar sobre cientificamente o que está acontecendo com o nosso planeta. Com os seres nesse planeta também. Com os seres do, né? Nós seres humanos, né? Que daqui, infelizmente, daqui no máximo 30 anos, a Terra vai estar improdutiva, não é verdade? É verdade. Haverá uma crise de alimentos. Haverá uma crise de alimentos. E se nós não fizermos nada, e se nós não mudarmos nossas atitudes, nós seremos extintos como raça. Infelizmente, pessoal. Então, é para mudar o seu comportamento. Vocês podem pensar assim, poxa, mas eu estou com 70 anos, estou com 50, se você falou daqui 20, 30 anos, eu não vou estar mais aqui. E seus filhos? E seus netos? Bisnetos? Não é verdade? É importante. Então, é importante conscientizar. mudar, muda você primeiro para que os outros venham também a seguir o seu exemplo. É, a gente já meteu o pé no freio agora, gente. Senão, não vai dar mais tempo. Tá certo? E por falar em não dar mais tempo, 16 horas e 55 minutos. Janzinho, um minuto. Então, é o tempo para a gente se despedir. Não é mesmo, meninas? Então, vamos lá, Bibi. Começa você hoje. Então, vamos lá. Obrigada, pessoal, por estar nos assistindo no Facebook. Pessoal do WhatsApp também. Muito obrigada. Isso aí. E até semana que vem. É isso aí. Se quiserem continuar mandando também, pode responder, né? O pessoal também estava mandando bastante pelo WhatsApp, aí como o tempo foi curto, mas a gente vai responder daqui a pouquinho. Isso, bacana. Então, pelo WhatsApp, né? 98986-6275. Também através do nosso site, né? www.nozeuniverso.com.br Então, muito obrigada, pessoal, pela atenção e até a próxima quinta-feira, né? Com mais um programa Noze Universo, às 7h30 da manhã e às 16h30. É isso aí, pessoal. Jean, muito obrigado pelo apoio técnico. Obrigada, Jean. Obrigada a todos. Galera, um abraço, um beijo para todos vocês. A gente se encontra aqui na próxima quinta-feira, às 16h30 e às 7h30 da manhã. Exatamente. Um abração, até mais. Um abraço, pessoal. Até mais.